Menina, mulata Mostra tua graça no giro da dança Encanta no samba rock Esbanja alegria Enfeita simulata Na unha francesinha No cabelo chapinha Brinco na orelhinha Por onde ela passar Não há quem não diga Que linda menina Sandália de prata Ninguém resiste a tua ginga Sorriso de quem sabe Viver a vida na boa De boa me leva menina Na ginga na graça No samba que brinca Que linda mulata No samba que brinca No samba que brinca Não há quem sabe Que linda menina No samba que brinca Obrigado.